Fármaco cinética é o que o corpo faz com o fármaco, então a gente tem ali a entrada dele, a distribuição, a eliminação, então é que o corpo vai fazer com o fármaco, como o organismo vai manipular aquele fármaco. A fármaco dinâmica é o que o fármaco faz com o corpo, é como ele vai agir, os efeitos dele, os efeitos adversos, isso é fármaco dinâmica. Nós temos as etapas da fármaco cinética, é a absorção, distribuição, biotransformação, a gente vai falar mais tarde sobre o mecanismo de primeira passagem e excreção. Vamos falar de cada uma delas, começando pelas vias de administração, que faz parte da absorção. Temos muitas vias de administração, nós vamos falar das principais. Enteral, parenteral, a inalação oral, inalação nasal, tópica, transdérmica e retal. A via enteral, a gente vai ter a oral e a sublingual. A parenteral são todas que não passam pelo metabolismo de primeira passagem, que é a intravenosa, a intramuscular e a subcutânea. Temos aí inalação oral, inalação nasal, transdérmica e a retal. Aí muita atenção para retal. É a via final da retal, as vias finais, o terço, dois terços finais, que não passa pelo metabolismo de primeira passagem, o resto passa. ele vai ser absorvido pelo TGI. Absorção de fármacos, né? O que é a absorção? A absorção é desde a via de administração daquele fármaco até quando ele cai na corrente sanguínea. Então, olha, de acordo com a via de administração do fármaco, a biodisponibilidade, disponibilidade para o organismo, vai ser ou não alterada, vai ser diminuída. 100%, intravenosa, vai direto para a corrente sanguínea. Intramuscular, 75%. Subcutânea, 75%. Oral, 5%. Retal, 30%. Inalatória, 5%. A velocidade e eficiência de absorção depende do ambiente ou de fármaco absorvido, das suas características químicas e da via de administração. Cinco fatores que influenciam a absorção. O pH, a gente vai estudar isso mais tarde. Efeito do pH no meio. Temos, logicamente, né? O fluxo sanguíneo da região onde aquele fármaco está sendo aplicado, porque ele tem que cair na corrente sanguínea. Área ou superfície de contato, né? Disponível para aquele fármaco. O tempo que aquele fármaco fica em contato com a superfície de absorção. Vamos lembrar aí dos fármacos tópicos, de uso tópico, ou mesmo no intestino, né? E cinco, a expressão da glicoproteína P. A glicoproteína P é um transportador de fármaco. É um transportador molecular. Se tem mais ou menos, vai influenciar a absorção daquele fármaco. Agora, a gente vai falar da absorção do TGI. Nós temos aí a difusão passiva, que é sem gasto de ATP, sem gasto de energia. Então, ele depende de um gradiente de concentração. Difusão facilitada também não tem gasto de energia. Depende de um gradiente de concentração. Transporte ativo, já com gasto de ATP. O uso de proteínas, assim como a difusão passiva facilitada, e a endocetose. Distribuição. O fármaco sai da circulação sanguínea e distribui-se nos líquidos intersticiais e intracelular. Essa é a distribuição. E a biotransformação? A biotransformação é quando ele passa, ele é biotransformado em um metabólito ativo ou em um metabólito inativo, a partir das células do fígado ou células de outros tecidos. A biodisponibilidade representa a taxa e a extensão com que um fármaco administrado alcança a circulação sistêmica. Então, vamos calcular a biodisponibilidade. Foi ingeridos 100 miligramas. Absorvidos, apenas 70 miligramas. A gente calcula 70 divididos por 100, vezes 100%. A biodisponibilidade desse fármaco vai ser de 70%. Conhecer a biodisponibilidade é importante para calcular a dosagem de fármaco para vias de administração. excreção, exceção da intravenosa, desculpa, que é 100% a biodisponibilidade, porque cai diretamente na corrente sanguínea. Metabolismo de primeira passagem é lógico que ele vai influenciar a biodisponibilidade, porque você pode perder parte desse fármaco sendo biotransformado em algo que seja inativo, que não vai ter o efeito. É só no TGI que tem essa passagem. O metabolismo de primeira passagem. E esse fármaco, quando vai para essas células ou células de tecido, ele pode virar um metabólito ativo, então ele ainda vai ter alguma função, algum efeito. Muitos dos efeitos adversos é porque aquele fármaco foi biotransformado, outro é porque aquele fármaco tinha que ser biotransformado para ter ação. Então, ele pode virar um metabólito inativo, um metabólito ativo, ou pode não sofrer o metabolismo de primeira passagem. Passar inalterado e depois na segunda vez que passar, aí sim ele ser alterado. Pode acontecer essas três etapas. Então, ele pode também diminuir, se o fármaco é rapidamente biotransformado no fígado ou na parede intestinal durante essa passagem inicial, a quantidade de fármaco que tem acesso à circulação sistêmica diminui. A segunda coisa que interfere é a solubilidade do fármaco. Fármacos muito hidrofílicos são pouco absorvidos. Bom, a membrana é lipídica, então depende que o fármaco seja hidrofílico, seja favorável a passar por uma membrana lipídica. A instabilidade química do fármaco, vamos lembrar da insulina, que é uma proteína, ela não pode ser tomada, ela tem que ser injetada subcutaneamente para não ser degradada como proteína, mudar a sua conformação 3D. Alguns outros fármacos também, como a bezilpenicilina, também é de maneira intramuscular que a gente aplica, porque ele muda por causa do pH do TGI. Nós temos aí alguns fármacos. Natureza da formulação do fármaco. A biodisponibilidade pode ser afetada por outros fatores que não sejam o da estrutura química daquele fármaco, como o tamanho da molécula, o tipo de sal, o polimorfismo cristalino, o revestimento entérico e a presença de recipientes. Aqueles que não têm efeito, né? Que apenas compõem, por exemplo, ali a drágea. Bioequivalência. Bom, bioequivalência é quando dois fármacos têm a mesma formulação, o mesmo mecanismo de ação, a mesma dosagem e a mesma via de administração. Por exemplo, genérico e o rivotril. O genérico do rivotril, que é o clonazepam. Todos dois, 2 miligramas. O genérico do rivotril, que é o clonazepam. 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 Obrigado.